Bem-vindo ao Hermiste Hostel, a sua melhor experiência na Cidade Maravilhosa. Hermiste Ipanema fica a poucos metros do Posto 9, espaço mais cobiçado da Praia de Ipanema. Uma das melhores localizações da cidade. O hostel fica entre a praia e próximo ao metrô que dá acesso a toda a cidade. Os quartos compartilhados têm total conforto e espaço, afinal, todo o hostel foi projetado. Há também quartos individuais e familiares. E pra tornar a sua experiência mais incrível, há uma área lounge com bar, espaço pra sentar, estudar, trabalhar, sentir-se em casa. E uma área externa super agradável. Que tal um cafezinho brasileiro no fim da tarde? Toda a equipe está pronta pra lhe indicar os melhores points do Rio de Janeiro. Além disso, há um restaurante pra você experimentar a pura comida brasileira logo ao lado. Hermiste Ipanema. A melhor experiência da Cidade Maravilhosa começa aqui. 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 Obrigado.